bom dia pessoal gente eu tô aqui encantada como que é a natureza né eu tinha dois chuchus aqui que já estavam meio durinhos né então eu deixei eles para brotarem no pé para eu estar replantando aqui tem alguns pequenininhos também ó aí eu colhi gente os dois grandão e o que eu fiz eu coloquei aqui no chão aos dois estão vendo eles tinham começado a soltar o broto não sei se vai dar pra vocês verem aí ó começou a soltar o brotinho aí o que eu fiz não sei se deu pra vocês verem tá meio escuro aí eu coloquei ele assim ó aqui o que vai acontecer o broto dele a raiz vai sair né futuramente esses chuchus aqui vão apodrecer com o tempo e aí vai crescer aqui nessa tela aí não tem problema que se mistura com esse não por mais que seja pouco espaço não tem problema porque com o tempo acaba morrendo né o pé aí vai ficar o novo tá ventando bastante aqui então é isso gente como a natureza né é linda demais né você colhe o fruto do pé e você vai multiplicando e assim é com tudo com flores né com verduras também você vai colhendo a semente vai plantando vai multiplicando eu acho muito lindo isso e eu vou aproveitar a gente fazer uma colheita aqui de tomate dos meus tomatinhos que está bem carregado de tomate maduro gente olha minhas cambuci como cresceram preciso colher olha que delícia gente isso daqui fritinho é uma delícia muito lindo né minhas alface também cresceram muito tão lindonas e os tomatinhos gente eu trouxe aqui um potinho trouxe um potinho para eu colocar eles tem muito muito tomatinho maduro e eles estão saindo bem grandinhos viu acho que a terra aqui tá bem boa mesmo bem adubada e só folha seca viu gente muito pouco esterco de galinha como que a própria natureza né se encarrega das coisas e é isso aí pessoal eu vou terminar aqui minha colheita que acho que vai ser um pouco demorada depois eu mostro o tanto que eu colhi para vocês tá bom depois eu volto então para mostrar então é isso aí gente colheita feita eu colhe aqui das duas espécies ó do mais compridinho e do redondinho também com cerejinha né gente esse pote de margarina é aqueles potes de um quilo tá então ele é grandinho deu bastante tomate aqui hein nossa dá para fazer um bocado de salada que delícia né gente totalmente orgânico ó benção de Deus deixa eu mostrar para vocês como tá minha rosinha gente olha isso aquela que eu plantei no pote de sorvete que coisa linda deixa eu virar ela para pegar mais claro tentar mostrar melhor coisa linda né gente é isso aí vamos lembrar sempre de agradecer a Deus né o nosso criador por tantas bênçãos e tantas maravilhas que ele cria para nos deixar né no mundo melhor é isso aí pessoal beijo tchau tchau